Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês essa árvore aqui ó Aqui no Paraná agora, é bem cedinho, são 5h40 da manhã O sol não apareceu ainda, mas já está claro E eu passando por aqui ó, eu encontrei essa pata de vaca Essa daqui é a pata de vaca A pata de vaca brasileira, a valrínia forficata Olha como é que é a flor da valrínia, olha lá a abelha A abelha já está trabalhando gente, uma hora dessa E as abelhas já estão trabalhando Essa daqui é a valrínia forficata Essa daqui é a planta muito estudada E todos falam muito bem dela a respeito da diabetes Ela no controle da diabetes É uma planta para diabetes muito importante Olha aí ó É uma planta jovem Mas Tem muitas folhas, dava para fazer muitos tratamentos Ela está meio sentidinha assim Porque aqui estava muito seco até esses dias Agora que deu uma chuva, mas ainda não foi o bastante Olha a flor dela como é que ela é ó Está vendo a flor da valrínia? Essa daqui é a pata de vaca gente ó Para diabetes é uma planta maravilhosa Você pode associar ela com folhas de manga Com folhas de mamão Com alecrim do campo, com semente de abacate Todas essas plantas são muito boas para diabetes Existem várias opções para fazer tratamento na diabetes E essa daqui é uma das plantas que são realmente muito indicadas para esse fim Para fazer esse tipo de tratamento Está certo? Eu queria apresentar para vocês Se você não conhece a pata de vaca Agora você vai estar conhecendo Gente, do jeito que ela é encontrada na natureza Muitas vezes a gente vê vídeos Onde você vê uma pata de vaca toda diferente Bonita, cuidada né Não, na natureza a gente encontra ela sim Isso aqui é encontrado na natureza Do jeito que é encontrado na natureza Está certo? Olha aí ó Uma flor muito bonita E um barulho de abelha aqui Incrível Na descrição desse vídeo eu vou deixar Um link para vocês baixarem o ebook gratuito Sobre óleos essenciais e aromoterapia Está certo? E não se esqueça de inscrever no canal Deixar o seu joinha Porque o seu joinha é muito importante para nós Se inscreve, compartilha Está certo? Vamos fazer o canal crescer juntos Fazendo o bem Levando o conhecimento das plantas Porque as pessoas não fazem ideia Do quanto essas plantas podem fazer a diferença em suas vidas Está certo pessoal? Fiquem com Deus Agora vocês conhecem a Valrínia porficata Olha aí A pata de vaca Excelente para diabetes Só fazer 3 xícaras de chá por dia Uma colher de planta picada Para uma xícara de água Fazer isso 3 vezes por dia E você vai ter excelentes resultados Para o controle da sua diabetes